Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sabadão hoje, nesse exato momento, são 18 horas, 6 horas da noite, às 21 horas, Botafogo vs Flamengo, lá no Newton Santos. Vai perder o Flamengo. E nós estamos indo pra lá. Vamos pro Newton Santos, acompanhar lá direto do estádio. Então, cara, pelo amor de Deus, fica conosco nesse vídeo aí até o final. Não se esqueça, já vai deixando o seu like e o seu comentário aí após você assistir o vídeo, tá bom? Minha primeira vez aí na torcida do Flamengo. Vamos ver como que vai ser aí. Eu espero que o Botafogo ganhe, né? Que vai ser do líder. O Flamengo tem que ganhar, não. Então, pra quem queria ver aí a primeira vez da Cíntia na torcida do Flamengo, esse é o dia. Vambora! Partiu, Newton Santos! Vambora! Galera, acabamos de chegar aqui no Engenhão agora. Normalmente, a gente sempre filma o trajeto, né? Vindo pro estádio. Sendo que dessa vez não deu pra filmar, não. Porque o que que acontece? Clássico no Rio de Janeiro, irmão. A torcida do Botafogo é maioria. Aí tem que tomar um pouco de cuidado por causa de questões de briga, essas paradas assim. Então tem que vir bem atento, entendeu? Então dessa vez não deu pra filmar o trajeto, Mas estamos chegando aqui no Engenhão agora. Já estamos dentro do Engenhão. Já estamos dentro. Já estamos dentro. Cara, eu tô muito... Eu tô com uma expectativa muito grande pra esse jogo. Porque os últimos sete jogos do Flamengo aqui no Engenhão foram sete vitórias, irmão. Então eu tô confiante aí pra esse vídeo. Vai ter uma derrota agora. Dois a um, Mengão. Dois a um, Mengão. Não, não, não. Três a um. Três a um para o fogo. Eu não posso te ficar falando alto. Galera, lembrando que esse vídeo ele tá sendo patrocinado pela 1XBET, tá bom? Então pra você que gosta de fazer aquela fezinha no seu time do coração. Ou pra você que é bom de palpite e também gosta de fazer aquela fezinha nos times alheios. A 1XBET, ela é referência mundial. O link vai estar no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Você vai lá e vai fazer o cadastro com o nosso código promocional CASALRIVAL. Fazendo o cadastro com o nosso código, no seu primeiro depósito, você vai ter um dobro do valor que você depositar. Ou seja, se você depositar 30, você vai ganhar mais 30 de bônus. E assim sucessivamente até o valor de 1.200 reais, tá? Só na 1XBET você tem as melhores odds do mercado esportivo. Lembrando que amanhã vai ter Bahia e Vasco. Ó, a vitória do Bahia tá pagando 2.07, o empate tá pagando 3.38 e a vitória do Vasco tá pagando 3.6. Então pra você que gosta do nosso conteúdo, que curte o nosso canal, se quiser nos ajudar, só o fato de você vir aqui no link e fazer o cadastro com o nosso cupom CASALRIVAL, você já vai estar nos ajudando, tá bom? Bora, Mengão! Estão escutando aí já a torcida, né? Bora, Fogão! Tem que respeitar. E vai ganhar o Botafogo. Aí, me fala aí agora quem é a torcida de teatro, olha lá. Os caras não fazem nada, irmão. Fica paradinho, ó. Fazem nada. Paradinho, ó. 2.000 nossos silenciando o engenhão, né? Fazer o quê, né? Olá, é o que é que sabe o tempo não fazappelle E aí? É que é que vem Danny. Eu, a gente você, eu ainda o conheço. E aí, quem eu presentation e ofende, vamos fazer o que é que é pra yaşar. A alegria de ser o meu rei Hoje comigo, meu irmão O que diz que tudo se vê Hoje comigo, meu irmão O que diz que tudo se vê Oh, meu meu irmão Eu gosto de você Eu gosto de você Cadê você, cadê você Cadê você, cadê você Cadê você, cadê você Cadê você, cadê você Ih, no Maraca eu nunca vi No Ingenio nunca falar Os jogadores quando choram Não tem torcida pra apoiar Oh, cadê você, cadê você Cadê você, cadê você Oh, ah, ah Só pra cima dele, meu amor Oh, oh, ah Só pra cima dele, meu amor O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dois minutos, dois minutos, calma que ainda tem muito jogo pela frente. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo. Vamos, vamos Flamengo, vamos. Vamos Flamengo, eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você. Todo mundo tudo quietinho, tudo quietinho, tudo quietinho. Cadê? Cadê? Cadê vocês? Cadê? 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 Cad O que é isso? 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 O que é isso?